Se liga nessa dica passada aqui pelo inscrito Joel galera, eu tô aqui do lado de fora né praticamente do outro lado aqui do Castelo Wences, onde a gente enfrenta aqui a Relana tá, eu dei a volta aqui, fiz esse caminho né, atravessei aqui e cheguei do outro lado tá, se vocês não sabem como tá fazendo isso, vou deixar um vídeo na descrição pra vocês aí, tá, com algumas dicas e eu ensino vocês a tá fazendo esse trajeto pra tá chegando aqui. Porém galera, se a gente vier até aqui na névoa né, a gente não consegue atravessar por esse lado cara, então não dá pra gente enfrentar a Relana, porém cara, esse encantamento aqui chama do Deus Caído, ele atravessa a névoa e a gente consegue tá matando ela facilmente tá, eu vou dar uma bufadinha aqui do personagem pra ser um pouco mais rápido tá, mas vou mostrar pra vocês aí que funciona tá, vamos pegar o lookzinho do veneno aqui também né, não custa nada pra gente causar um pouquinho mais de dano, e vamos lá galera, então basta que agora a gente fica usando aqui a Chama do Deus Caído, que ela vai começar a explodir do lado de dentro da arena tá, e vai começar a causar dano aí na Relana, beleza? Assim que ela explodir você já pode tá lançando outra, pra não perder muito tempo aí. Ó, explodiu, já pode lançar mais uma. Uma dica bem bacana né, principalmente pra quem tem um pouco de dificuldade pra tá enfrentando ela aí, ou até mesmo né, tá optando por tá matando ela dessa forma, então pega a dica aí, que vale muito a pena né. Ó, ela morreu galera. Lembrança da Cavaleira da Luas Gêmeas, cara, bem tranquilo né, fácil fácil tá derrotando ela dessa forma, então agradeço aí a dica do Joel aí, ele passou mais algumas dicas aí, depois eu vou tá trazendo pra vocês aí, beleza? Aquele forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí